Direto da redação, apoio. Laboratório Unidade Preventiva Gisele Marcucci, rua Professor Charnico 275, ligue 3731-5679. Restaurante Rio Branco, o melhor alacarte da região, mais de 40 anos de tradição. Olá, para você, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 16 de janeiro de 2023. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Nessa tarde, estamos chegando com direta redação para você que nos acompanha pelo canal 36.1 ou pelas nossas redes sociais. Muito boa tarde. Meu diretor, Segundou, tem feriado, semana mais curta, dia 20, dia do Padroeiro de Andradas. Está acontecendo aí, falando Padroeiro, está acontecendo a festa do Padroeiro no Pavilhão do Vinho, né? Todas as noites aí, a tradicional festa do padre, como é conhecida aqui em Andradas, né? Recebendo aí um grande público todas as noites. Tem quimbal, tem praxe de alimentação e, claro, tem aí várias atrações que vão fazer parte da festa. Até o sábado, são artistas que passam aí animando ainda os presentes. Ô, meu diretor, a polentinha lá em Campinha, a batatinha, aquela praxe de alimentação especial. Tem pastel também, viu? Ó, segunda-feira de sol, aumento de novo de manhã, com possíveis brincadas de chuva à tarde e à noite. Ô, meu diretor, esse domingo parece que passou sem chuva aqui, choveu aqui. Hã? É, em Andradas, a mínima fica em 15 e a máxima em 27 graus. Falando da questão de chuva, Minas Gerais tem 47 cidades em alerta para temporais com granizo entre essa segunda e essa terça-feira. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, há previsão de chuva de até 100 milímetros, com ventos podendo chegar até 100 quilômetros por hora. Aí tem risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e também há o risco de alagamentos. Andradas e outras cidades da região estão entre esses municípios, de acordo aí com esse alerta. Falando sobre essa questão da chuva, a Defesa Civil do Senador José Bento fez um alerta para o perigo iminente de acidente no quilômetro 68 da BR-459. Rachaduras apareceram no asfalto e estão aumentando a cada dia. Nessas imagens feitas pela TV Ipuyuna, pelo Branco, um abraço especial para o Branco, todos da TV Ipuyuna, sem parceira da TV Andradas, você tem uma noção de como está a situação nesse trecho. Gente, eu não entendo muito dessa questão, mas eu acho que aí o risco é muito grande e a questão tem que ser interditada essa rodovia o quanto antes, para evitar um acidente ou um maior problema futuro. A preocupação é que um novo deslizamento possa ocorrer no local. A rodovia que havia ficado interditada por três dias após um deslizamento de terra, cobrir a pista, foi liberada somente na tarde de quarta-feira. A rodovia que liga as duas maiores cidades do sul de Minas, Poço de Caldas e Pouso Alegre. Nessas imagens aéreas você consegue ter uma noção de como está realmente essa rodovia e também dos riscos de acidente desse local. Falando em acidente, olha aí uma notícia triste. Um acidente entre um carro e uma moto terminou, infelizmente, com duas pessoas mortas na tarde desse domingo, em São João da Boa Vista. Segundo informações da Polícia Militar A1G1, São Carlos, o acidente ocorreu no cruzamento das ruas João Pessoa e Carolina Malheiros. Um gol teria batido em uma moto na qual estava um casal. Infelizmente, o homem morreu no local. A mulher foi encaminhada em estado grave para Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia não divulgou a identidade das vítimas. O motorista do gol foi preso em flagrante pela Polícia Militar e apresentado no plantão policial, onde foi confirmada a sua prisão. E que é o nosso sentimento a todas as famílias conhecidas aí desse casal, desse trágico acidente que aconteceu em São João da Boa Vista. Com a chegada da chuva, surgem também os ambientes favoráveis para a reprodução do mosquito Aedes aegypti, principal transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya. Outro fator de bastante destaque e bastante preocupação é água parada em vasos, ralhos, calas, calhas entupidas, entulhos, entre outros locais que possam armazenar água. Então é importante que você permita que os agentes de combate às endemias tenham acesso à sua casa, ao seu terreno, para realizar um tratamento local. Faça alguma... caso algum morador esteja monitorado ou infectado com Covid, eles devem informar a equipe, né gente? Importante manter os quintais, lotes sempre limpos, não depositar lixo e em tudo, evitar esse acúmulo de água parada. Então cada um fazendo a sua parte, a gente consegue evitar aí um pouco dos casos de dengue. O clima é perfeito, né? Muita chuva, esse calor, o mosquito adora isso para se reproduzir, né? Então vamos torcer para esse ano, Andradas, continuar com poucos casos de dengue como aconteceu no ano passado. Ó, na manhã desse último sábado foi inaugurado em Santo Antônio Jardim o banheiro público na Praça Siqueira Campos. O objetivo é atender melhor os comércios locais ao redor, também a feira livre que acontece naquela região em Santo Antônio Jardim e claro, atendendo o pedido antigo da população jardinense. A obra foi indicada através de uma indicação e também a devolução da Câmara Municipal em novembro de 2021 pelo presidente da atual época, o vereador João Pedro, onde foi aprovado por todos os vereadores. De maneira inédita, o prefeito municipal atendeu a indicação e foi construído e entregue à comunidade agora esse novo banheiro nessa praça, onde acontece a feira e tem outros comércios próximos também para atender a população jardinense. Mudando de assunto, gente, nos dias 9 e 10 de janeiro aconteceu aí as reuniões dos conselhos diretor e fiscal do Sisu Samu, também a Assembleia Ordinária que contou com a presença de prefeitos, prefeitas e secretários municipais de saúde de mais de 100 municípios consorciados. Os presidentes conheceram os membros do conselho diretor e conselho fiscal para o BN 2023-2024, teve aí chapa única eleita por unanimidade. O prefeito Bueno Brandão fica como presidente. É o Silvio Antônio Félix, primeiro vice-presidente, a prefeita de Monsenhor Paulo, Letícia Aparecida Belato Martins, a prefeita de Andradas, Margot Pioli, o prefeito de Bichoro de Minas, eles foram eleitos conselheiros fazendo parte aí desse importante consórcio para a nossa região. Eu estou ficando por aqui lembrando você que logo mais às 19h tem o Telejornal Integração e as principais notícias de Andradas e região. A você, um ótimo início de semana, uma ótima tarde, segunda-feira. Quer informação? Acesse nossas redes sociais e fique ligado em tudo o que acontece em Andradas, região. Tchau, tchau! Direto da redação, apoio! Laboratório Unidade Preventiva Gisele Marcucci, Rua Professor Chanico 275, ligue 3731-5679. Restaurante Rio Branco, o melhor alacarte da região. Mais de 40 anos de tradição. Legenda Adriana Zanotto